A agência revela que esse total corresponde a 45 violações diárias cometidas desde 2010. De acordo com o Unicef, vários milhões de menores perderam a infância e o futuro por causa de conflitos. No primeiro semestre do ano, ocorreram mais de 10 mil violações contra crianças. Os números reais podem ser muito maiores. O Unicef menciona que essas situações aconteceram em países como Afeganistão, Mali, Síria e Iêmen, onde os conflitos custam a milhões de crianças a saúde, educação, futuro e vidas. De acordo com a agência, o número de países em conflito é o mais alto em três décadas. Da ONU News em Nova Iorque, Ana Paula Loureiro.